Olá, meu querido amigo, minha querida amiga que acompanha os vídeos do nosso canal Cantinho da Poesia. Hoje, 10 de abril de 2023, eu quero ler um poema de um grande poeta português que se vivo estivesse hoje, estaria completando 52 anos. Um poeta que morreu muito jovem, de forma trágica, um acidente doméstico que ceifou sua vida aos 28 anos. Estou falando do poeta português Daniel Faria, que nasceu numa vila portuguesa chamada Baltar, em 10 de abril de 1971. Infelizmente, faleceu na cidade do Porto em 9 de junho de 1999, com apenas 28 anos. Pois é, uma tristeza, né? Ele estudou teologia, estudou estudos portugueses, optou pela vida monástica, e pouco antes de terminar o seu período de noviciado, ele sofreu esse acidente que, infelizmente, o vitimou. Ainda em vida, chegou a publicar uns livros de poesia, e dois livros seus saíram de forma póstuma no ano seguinte. É um grande poeta de língua portuguesa e vale a pena conhecermos mais. Voltarei a ele ainda. De Daniel Faria, conserto a palavra. Conserto a palavra com todos os sentidos em silêncio. Restauro-a. Dou-lhe um som para que ela fale por dentro. Ilumino-a. Ela é um candeeiro sobre a minha mesa, reunida numa forma comparada à lâmpada. A um zumbido calado, momentaneamente em exame, ela não se come como as palavras inteiras, mas devora-se a si mesma e restauro-a a partir do vômito. Volto devagar a colocá-la na fome. Pérco-a e recupero-a como o tempo da tristeza. Como um homem nadando para trás. E sou uma energia para ela. E ilumino-a. Daniel Faria, do livro Homens que são como lugares mal situados. que, felizmente, Daniel Faria faleceu com apenas 28 anos. Se vivo estivesse hoje, estaria completando 52 anos. Em homenagem a esse grande poeta de língua portuguesa. Se você gostou desse poema e gosta do nosso canal, inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo.